E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar início às nossas aulas de ponto cruz de 2014 e elas serão uma revisão dos vídeos que eu fiz anteriormente. Eu vou fazer essa série de vídeos novamente porque na época que eu fiz os vídeos no ano passado, a câmera que eu usava era muito simples. E agora que eu tenho a filmadora nova, eu vou fazer os vídeos com mais qualidade, com mais foco, com mais dinâmica, para facilitar a sua vida e você aprender muito mais o ponto cruz. Bom, então me acompanhe aqui pelo mundo do ponto cruz. Eu sempre gosto de fazer nos vídeos uma aula introdutória com os materiais do ponto cruz. Então a aula de hoje será uma introdução ao ponto cruz. Como todos sabem, o ponto cruz é um tipo de bordado que é feito com linhas, agulhas e tecidos e é um bordado muito simples de fazer. Ele é recomendado para todas as pessoas e para todas as idades também. Para fazer o ponto cruz, você vai ter que utilizar essas linhas que são chamadas de meadas. Elas são feitas de algodão e ela vem em novelos com 8 metros de linha. Se você desfiar essa linha mais grossa, ela é composta por 6 fios mais finos. No mercado, existem várias marcas. Escolha a que mais agradar você. As agulhas para ponto cruz são agulhas especiais, pois elas não têm a ponta como as agulhas de costura comum. Ou seja, ela não vai furar seu dedo conforme você for bordando. Além disso, ela também tem um fundo bem largo, facilitando assim você colocar a linha na agulha. O tecido para bordar ponto cruz é chamado de etamine. Ele é feito de algodão e ele tem uma traminha quadriculada. E são nesses quadradinhos que a gente borda o ponto cruz. Esses buraquinhos facilitam bastante para quem está aprendendo a fazer o ponto cruz. Também existem outros tecidos no mercado, como o linho, o cânimo, entre outros. A tesoura de bordado tem que ser pequena, no máximo 10 centímetros, e bem afiada para facilitar o corte das linhas no arremate. É interessante você adquirir plaquinhas para você organizar as suas meadas. Depois que você desenrolar a sua meada, você enrola nessas plaquinhas para facilitar a organização e não deixar nada bagunçado. Outro material bastante utilizado por quem faz ponto cruz são as canetinhas hidrocor. Elas são utilizadas para fazer uma marcação antes do bordado. Você faz vários pinguinhos no tecido e depois é só cobrir com a linha. Isso facilita bastante a execução do bordado. Compre uma revista de ponto cruz com desenhos simples e com poucas cores, pois assim você ficará mais motivada a bordar cada vez mais. Não comece a bordar ponto cruz com desenhos muito complexos. Isso dificultará o seu aprendizado. Então comece pelo mais simples. Depois que você enrolar todas as suas meadas nas plaquinhas, você vai colocar as suas plaquinhas nessa caixa organizadora, nessa maletinha organizadora. Ela é feita de plástico e você pode colocar todos os seus materiais aqui dentro. Tesouras, linhas, botões e agulhas, tudo o que você precisar para fazer ponto cruz. Se você não tiver essa caixinha, você pode utilizar uma caixa de sapato ou uma caixa qualquer para você organizar o seu material. Para deixar tudo organizado e bonitinho. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir algum assunto, escreva aqui nos comentários aqui embaixo. Além disso, você pode divulgar esse vídeo para suas amigas no Facebook, no seu blog, onde você quiser. Para aquela sua amiga especial que quer aprender a fazer ponto cruz e nunca teve a oportunidade, agora é a hora. E também não esqueça de clicar em gostei para ajudar a divulgar o meu vídeo aqui na internet. Então, muito obrigado por você assistir o meu vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus